Olá, meus amores! Como vocês estão? Espero encontrar todos maravilhosamente bem. Aqui é a Fabi Santos novamente com vocês. E como vocês podem ver, de Mamãe Noel. Sim, galerinha, de Mamãe Noel. Fiquei com a Mamãe Noel meia passada, né? Mas estou de Mamãe Noel. Aqui atrás de mim, hoje eu vim filmar na minha mãe, porque como a ceia vai ser aqui, então aqui está o meu bom velhinho lindo, que me acompanha, lindíssimo, e a nossa árvore aqui. Eu vim fazer... Como eu ia dizer, é Natal. E eu tive que parar um pouquinho, porque para variar, né? As ligações começam. Bom, então vamos lá, gente. Hoje é Natal, né? Um Natal aí de amor, de fraternidade. As pessoas esquecem o verdadeiro sentido do Natal, né? E eu fiz uma reflexão aqui, e eu espero que isso chegue até vocês também e toque no coração de todos, tá? Hoje é um dia muito importante para a humanidade. É o dia em que nasceu o nosso menino. O menino que veio para nos ensinar o amor, o perdão e a gratidão. Temos hoje o dever de agradecer por tudo o que nós temos, ou até mesmo o que passamos, pois Ele sempre, sempre estará conosco. A cada Natal vem a renovação de tudo o que Ele nos ensinou. É o dia onde devemos nos reunir com a família, devemos nos sentir mais próximos de Deus. O Natal é a época onde tudo fica iluminado, onde as famílias se juntam para comemorar e trocar presentes. Nós só lembramos do Papai Noel, dos presentes, da ceia, do consumismo. E do verdadeiro aniversariante. Alguém se lembra? Alguém se lembra de fazer uma oração, de agradecer e de desejar que seu irmão tenha comida na mesa? Então, assim, gente, todos nós vamos estar ceiando, trocando presentes, né? Mas será que nós realmente vivemos o espírito do Natal? Que é agradecer, que é fazer uma oração por sua família, pela humanidade, pela paz no mundo, que é o que nós tanto precisamos, gente. A união dos povos, seja ela qual for a religião, né? Hoje vai aparecer um... Não sei se é hoje, eu não tenho certeza, mas está dando até aí nas chamadas da Globo. Padre Fábio de Mello com Aline Barros. Gente, eu acho isso magnífico, eu acho isso lindo. Porque Deus é um só, independente da religião que você escolheu, né? Então vamos nos unir numa fé só, numa força só, num amor só, que é o amor verdadeiro de Cristo. Cristo hoje renascendo dentro de nós. É, pessoal, hoje é o dia de juntar, sim, a família, de comemorar, Porém, não se esquecendo do principal, não se esquecendo do real motivo dessa data, do aniversariante que é Jesus. Façam hoje a simpatia da união da família, que eu já ensinei e eu vou deixar aqui na descrição, tá? Faça hoje uma reflexão sobre sua vida, seu ano, suas atitudes e escolhas. Faça hoje uma doação, seja de trabalho, de comida, de dinheiro, de um abraço, ou até mesmo de um sorriso. Há tantas pessoas precisando um bom dia, um boa noite. Um sorriso ou um abraço salva vidas. E é tão mais importante do que você dar aquele dinheiro e andar. Mas faça algo por você, por sua família, pelo mundo. Mas faça. É com essa reflexão que eu quero deixar hoje o Natal com vocês. Natalidade é vida, gente, é esperança, é renovação e é amor. Eu vou ensinar sim uma simpatia para o Natal hoje, mas pedindo para vocês que façam a simpatia da união da família. Hoje é o dia ideal. Essa simpatia vai ser um pouco parecida, mas não é igual e eu vou explicar o porquê. Você vai pegar um prato branco, escreva em um papel o nome de todos da família, tá? Nome completo, data de nascimento da família. Mas, por exemplo, comece pelo pai. Desculpa novamente. Vamos lá. você vai começar pelo pai. Gente, lembrando que se tiver alguém falecido nesse meio, não ponha, tá? Ele já partiu, já está lá nos braços do pai. Então, você vai começar pelo matriar da família, tá bom? Você vai colocar o nome da pessoa, a data de nascimento e o desejo da pessoa. Gente, desculpa, hoje está um pouco complicado porque estão entrando e saindo aqui da minha casa, que está vindo a família toda. Isso é muito bom. Então, eu tive que dar essas paradinhas, tá? Mas, vamos lá. Faça isso para... Colocando o nome da família, tá? De todos da família, data de nascimento e o desejo. Vamos lá, gente. O nome da... do principal da família, a data de nascimento e o desejo da pessoa embaixo. Faça isso com todos. Se for uma família de 10 pessoas... Pessoal, lembrando que você pode colocar parentes, que você é mais próximo ou você pode colocar simplesmente os membros daquela casa, daquela família, tá? Faça isso para todos da família. Depois, forre esse prato com arroz, um punhado de alecrim, sempre fazendo sentido horário, tá, gente? Não esqueçam disso. Você vai colocar... Você já fez o papelzinho lá com o nome de todo mundo? Você vai colocar neste prato. Você vem e forra com o arroz, o alecrim, tá? Sete folhas de louro, sete moedas de um real e um coração desenhado. Gente, esse coração pode ser em cartolina, em papel, sulfite, o que você tenha. Você faça esse coração que isso transmite ao quê? Ao amor, à união dessa família aí, tá bom? Põe uma vela de sete dias. Gente, lembrando o quê? A vela, seja ela de sete dias, seja ela palito, tem que se ter cuidado. A vela de sete dias, ponha dentro de um copo. Não deixe ela sozinha no prato, tá? Você vai colocar ela bem no centro. Você vai colocar tudo isso que eu falei, o coração por cima e a vela de sete dias com o copo, tá? Na intenção de todos aqueles da família. Pessoal, vocês desculpem aí todas as paradas, todo esse barulhinho que vai aparecer no fundo, é que realmente a família aqui tá toda reunida, então acontece isso mesmo, tá? Aí você vai orar, né? Pro anjo da guarda aí de cada um da família, ou de repente pedir ao menino Jesus paz, proteção, união, prosperidade, abertura de caminho pra todos dessa família e que todos os desejos que ali estão concentrados sejam realizados no próximo ano que vai entrar, claro. por que que essa é diferente da união da família que eu ensinei? Porque essa semana que vem vai estar provavelmente acabando a vela e vai dar certinho com o ano novo. O que que você vai fazer? Você vai manter do mesmo jeito essa simpatia, só vai trocar a vela. Então você vai entrar no ano novo com outra vela, com a renovação e a esperança. Então você começa hoje no dia do nascimento de nosso paizinho e vai até o ano novo com essa vela. Fim do ano novo, deixa lá os sete dias, quando a vela terminar de queimar, você vai fazer o seguinte, você vai recolher isso, tá? Você vai recolher, porque ele vai acabar também, as velas vai acabar entre seis ou sete. Mas no dia seis, que é dia de reis, você já pode recolher tudo isso, colocar aí no papel, numa folha de sulfite, como você desejar e colocar num jardim agradecendo aí por todas as vitórias da tua família, tá? Isso vai trazer prosperidade, alegria, felicidade por todos os dias do ano novo, tá bom, gente? Lembrando também que o ano novo, essa semana eu vou fazer uma bateria de vídeos, né? Ensinando banho, simpatia, as orações, então vai ter mais vídeos do que o normal. Vou conseguir fazer isso e vou ensinar também algumas receitas, como eu já te disse, com os ingredientes a mais aí pra você ter fartura e prosperidade no ano que vai entrar, tá? E agora, vem os beijos, isso mesmo, gente, eu recebi hoje um presente, acabou de chegar, da minha linda Silvia, de, ai meu Deus, até caiu aqui, a Silvinha, ela é de valinhos, aqui, olha que lindo que eu ganhei da Silvia, um vestido, gente, Silvinha, grande beijo, grande Natal pra você, tá? Ganhei esse presente hoje, chegou agora há pouco, a Silvinha me deixou uma cartinha linda, muito obrigada, Silvinha, pra todos aí de valinhos, um grande beijo. Ganhei essa correntinha ontem também, da minha xará Fabiana, tá aqui, e cada vez mais eu agradeço por todo o amor aí de vocês, aqui tá escrito gratidão, tá gente, não sei se vai dar pra ver direito, ah deu, gratidão, ela sabe, o quanto eu sou grata por tudo que me acontece, mesmo aquelas coisinhas que às vezes ainda tiram do sério, mas ainda assim eu sou grata, tá? E agora, aos beijos, gente, como é muita gente pedindo beijo, não deu pra me escrever um por um hoje, mas eu vou mandar pro Brasil inteiro, Brasil inteiro aí me assistindo, grande beijo, amo todos vocês, cidades às vezes que eu nem conhecia e que agora estou aprendendo a conhecer, admirar e amar, tá? Fui convidada agora pra ir pra Salvador, minha lindona, me aguarde que eu estarei em Salvador, também estarei em Aracaju, divacir, vou sim na sua casa, meu ursinho, vou sim pra Aracaju, bom gente, agora eu vou falar aí os países, tá? Porque também é muita gente e não dá pra me falar nomes, então eu vou falar os países que aí já se sintam todos abraçados, tá? Beijo pra Portugal, Alemanha, França, Noruega, Suíça, Itália, Argentina, Japão, Roma, Barcelona, Austrália, Estados Unidos, Dubai, Inglaterra, Nicarágua e México, Gente, grande beijo, um beijo enorme pra esse mundão aí de meu Deus, eu desejo a vocês um grande, maravilhoso Natal, um Natal em família, um Natal de amor, de união, e que todos tenham verdadeiramente o significado do Natal dentro de si, e os que ainda não tem que renove essa fé e essa esperança, tá? Que todos vocês sejam abençoados e iluminados por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou deixar vocês aqui com uma musiquinha, vou mostrar pra vocês o meu Papai Noel. Eu sou que nem criança, olha que lindo ele dançando, gente, olha, ele não é uma graça, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, esse é o bom velhinho, tá? Mas não é só dele que o Natal é feito, tá bom? Paz, amor, felicidade. Sejamos luz, sejamos paz, sejamos amor. Gratidão.